Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma palestra. Remember, this session will be in Portuguese. Olá, Luiz. Nós vamos começar a palestra do Luiz. O Luiz é da PowerTik. O Luiz é DevOps na PowerTik. E vou colocar a play aqui, ele vai ficar no final. O tema da palestra dele será sobre como gerenciar mouse para grandes listas de contato. Eu vou colocar a transmissão dele. Espero que vocês fiquem até o final. Deixa eu colocar aqui essa. Olá, pessoal. Tudo jóia? Aqui é o Luiz. Hoje é um enorme prazer falar com vocês aqui no Malticom. Esse primeiro Malticom. Onde eu vou abordar o assunto de Maltic para grandes bases de contato. Um Maltic para quem tem mais de 100 mil contatos, 500 mil contatos, enfim. Que é o que a gente faz hoje mais na PowerTik aqui. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Eduardo. Eu fundei a PowerTik junto com o Rodrigo Demetrio. Também sou moderador do grupo Maltic Brasil. Há cinco anos. Também sou mantenedor do Docker Maltic oficial. E também trabalho com a tradução do Maltic para português do Brasil. E quem quiser me acompanhar no Twitter, no GitHub. E também no site da PowerTik. Tem cinco anos que a gente escreve no nosso blog sobre diversos assuntos do Maltic. Aqui nessa apresentação, eu vou abordar um pouco da infraestrutura do Maltic para a grande base de contatos. Eu vou falar sobre três modos de operação do Maltic. Que são os modos mais comuns que você vai utilizar o Maltic. E também um pouco sobre como escalar ele, utilizando a nuvem da AWS. Que é o que a gente trabalha hoje mais ativamente que na PowerTik. E é o que a gente recomenda para quem quer realmente ter um Maltic escalável. Então eu vou começar aqui com um exemplo, esse cenário de exemplo. Que são 500 mil contatos em média. O web tracking ativo. O envio de um broadcast por semana. Mais ou menos 50 segmentos. Mais ou menos 60 campanhas. Esse Maltic aqui, esse Maltic de exemplo, vamos dizer assim. É um cenário muito comum. Porque é onde você vai ter uma carga muito grande de contatos. Esses contatos, eles estão o tempo todo interagindo. Então está o tempo todo abrindo e-mail, visitando o site. Então vai gerar muitos trackings desses contatos. Você vai ter ali 50 segmentos constantemente sendo atualizados. Pesquisando as informações desses contatos. Para ver se eles vão entrar no segmento. Consequentemente vão entrar em alguma dessas 60 campanhas. Nesse exemplo, então é uma carga grande. Se você parar para pensar que o Maltic vai executar. Cada vez que a Cron de segmento rodar. Ele vai pegar ali 50 segmentos para 500 mil contatos. Cada um desses segmentos vai pesquisar nesses 50 mil contatos. Para ver se teve alguma alteração. Ou se alguma pessoa entrou ou saiu daquele segmento. Isso vai gerar uma série de consultas. Uma série de inserts e deletes no seu banco de dados. Então influencia tanto no front-end. Porque pode ser que o seu Maltic fique lento. Influencia no próprio desempenho do seu banco de dados. Que pode gerar uma carga muito grande. Influencia na máquina em si. E para o usuário final. A percepção de que o Maltic está lento. Que o Maltic caiu. Enfim. Então quando você tem um Maltic. Ou ele tem uma carga grande. Não só uma base grande de contatos. Mas vamos imaginar um cenário inverso. Eu vou ter ali poucos contatos. 50 mil contatos. Mas eu vou ter 300 campanhas. A gente já atendeu cenários aqui. De Maltics com mais de mil segmentos. Demorava horas para poder rodar todos os segmentos. Então nesse cenário também. Você vai ter a mesma dificuldade do Maltic. Ficar um pouco mais lento. A interface não responder muito rápido. E tudo isso vai do modo como você opera esse Maltic. Do modo como a sua infraestrutura está configurada. Para fazer esse Maltic funcionar. Então é muito importante ter essa noção. Muito importante ter essa expertise. E você saber que o Maltic não funciona de uma maneira só. Ao longo dessa apresentação. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Para você ver que você vai ter diversos cenários. Ao longo da sua utilização do Maltic. É uma ferramenta fantástica. Justamente por isso. O Maltic consegue atender diversas. Uma infinidade de cenários. E por ele ser open source. A gente consegue olhar o código. Entender como é que ele funciona. Entender como fazer uma infra. Que atenda bem esses requisitos. Então realmente a gente tem aí uma. Uma vantagem enorme. Em ter o Maltic. Uma ferramenta open source. Para fazer esse tipo de trabalho. Mas que tem os seus desafios. O Maltic com mais de 100 mil contatos. Você precisa realmente ter um acompanhamento dele. E estar ali. Ter as métricas de desempenho. Se começou a ficar lento. Se começou a ter uma carga maior de trabalho. Se o load da máquina está alto. Para que ele possa ficar operacional. O Maltic não é um CMS. Por exemplo. Que você configura ali. E fica anos rodando com o mesmo setup. O Maltic não é assim. É uma ferramenta. Muito mais complexa do que isso. E exige mais cuidado. Então aqui nesses três modos de operação. Eu gosto de classificar esses três modos de operação. Como tradicional, otimizado e escalável. Eu vou mostrar. Eu vou explicar esses três modos aqui para vocês. E como que vocês podem utilizar isso no seu dia a dia. Para você poder entregar um Maltic melhor para o seu cliente. Então eu vou começar aqui com esse modo tradicional. Que é o recomendado para até 100 mil contatos. E eu acredito que é o que muitos de vocês também estão utilizando. É um modo de deploy voltado para redução de custos. Então você vai utilizar uma VPS comum. Geralmente você vai utilizar uma VPS só para fazer isso. E ele não tem a possibilidade de ser em um ambiente escalável. Você não tem essa opção de rodar uma Maltic. Em uma carga enorme de trabalho. Porque a sua máquina tem um limite. Ela tem um limite de memória. Um limite de CPU. Um limite de disco. E geralmente essas máquinas. Apesar de serem rápidas. Elas não rodam na sua plenitude. Então você vai estar usando uma VPS. Que na verdade é uma fração de uma máquina host. Uma máquina física. Então você não tem ali realmente um desempenho. Aquela CPU. Onde essa máquina está rodando. Já está sobrecarregada com outras VPS. De outros clientes da empresa também. Então nesse modo tradicional. Eu tenho aqui um exemplo. Um desenho. Simples. Você vai ter uma máquina só. E dentro dessa máquina. Você vai ter diversas responsabilidades. Diversos papéis. Então essa máquina vai ter dentro dela. O próprio MySQL. Que vai. Que por padrão. É um banco de dados. Ele precisa ter os recursos. De acesso. De prioridade de acesso a disco. De leitura de disco. De processamento de informação. Um segmento do Maltic. Nesse caso aqui. Um Maltic. Vamos supor um Maltic. Com 100 mil contatos. Você vai estar carregando. Gigas de informação. Então. O seu banco de dados. Ele vai ter. Por mais que o MySQL. Seja um banco de dados rápido. Numa máquina só. Nesse cenário aqui. Onde você tem uma VPS. E você tem outras coisas. Concorrendo com ele. Ele vai. Vai sofrer. Você vai ter alguma perda de desempenho. Com certeza. Além disso. Além de estar rodando ali o MySQL. Eu também estou rodando nessa máquina. As minhas crons. Então o Maltic tem ali. Oito crons. Que são as principais. E elas rodam ali. O tempo todo. Cada um. Coloca no intervalo. Que precisa. Você pode rodar de um em um minuto. De cinco. Cinco minutos. Enfim. Mas imagina que além do seu banco de dados. Estar ali. Lendo o disco. Gravando no disco. Colocando informação na memória. Processando informação. Você também tem o PHP na cron ali. Carregadíssimo. Enviando informações. E recebendo informações. Nesse banco de dados. E também vai ter ali. O seu HTTP. O seu Apache. Ou o seu Nginx. Que vai fazer aí. Esse meio de campo. Com a interface do Maltic. Com a API. Com o tracking. Então você tem ali. Vários problemas. Para uma máquina só resolver. Hoje nós temos a nuvem. Que nos ajuda. A separar. A usar melhor. A computação. E esse modo tradicional. Geralmente. Ele não funciona legal. Com o Maltic. A partir de 100 mil contatos. Se o seu Maltic. É um Maltic menor. Com menos de 100 mil contatos. Não é um Maltic muito grande. Beleza. Roda normal. Você pode pegar uma máquina. Até uma máquina potente mesmo. Dessas VPS. Do Digital Ocean. Tinha do Linode. Da Vultor. Que vai rodar muito bem. Ela vai conseguir dar conta. Desse cenário. Não de um Maltic muito grande. Mas no caso de um Maltic. De larga escala. Você não vai conseguir. Vai ter muito problema. Até porque. A performance. Para um uso convencional. É muito bom. Mas para um uso desse. Que é um uso específico. Você precisa realmente. Trabalhar com um volume grande. Carga grande. Um load grande. Da máquina. Essas VPS. Elas não. Não são feitas para isso. Elas não. Não tem essa. Essa capacidade. De atender bem. Esse cenário de uso. Então você vai sofrer um pouco. Aí sim. Nesse sentido. De. De como. Como. Como escalar. Como ter um. Um bom desempenho. No modo tradicional. O que não acontece. Como eu disse. Para um Maltic normal. Um Maltic pequeno. Roda normal. A Power Tico oferece. Um instalador. Gratuito até. No nosso site. PowerTico.com. Onde você gera um script. E consegue instalar. O Maltic. Utilizando o Docker. Aí. O Maltic. Nesse mesmo modelo. Você vai ter um proxy. Reverso. Vai ter o SSL. Vai ter o MySQL. Vai ter o próprio Maltic. As crons. Todas configuradinhas. Já para você. Só com uma linha de script. Que você vai rodar. No seu servidor. Ele já vai instalar tudo para você. Mas. É um Maltic. Para essa limitação. Não é um Maltic. Para um caso. Uma carga grande de trabalho. Mas acredito. Que seja aí. A maioria. Que a maioria usa. O nosso instalador é um sucesso. Ele já tem aí. Quase dois anos. Que ele está no ar. E. Muita gente usa. E usa muito. O nosso instalador. Então. Funciona. Então. Lembre. Lembre-se disso. Se o seu Maltic. Crescer. E você está nesse cenário. Hoje. Lembre. Que se o seu Maltic. Crescer. Ou tem a pretensão. De no curto prazo. Crescer. Esse cenário. Não vai atender. Por mais que você faça. Upgrades na máquina. Não vai atender. Pelo modo. Como funciona. Uma máquina. Independente de quanto CPU tem. Quanto memória tem. Tem a questão do load. Tem a questão do processo. Tem a questão ali. Do que cada um desses. Desses sistemas. Estão executando. Estão fazendo na máquina. Então. Não é uma tarefa. Tão fácil assim. Ah. É só fazer um upgrade. Que resolve. Até porque. Vai existir ainda. Um limite de upgrades. Que você pode fazer. Para resolver. Um pouco melhor. Esse problema. E ainda não é. A nuvem. No seu. No seu. Potencial. Nós temos. O modo otimizado. Lembrando. Que o modo tradicional. Que a gente acabou de ver. Ele veio aí. De. De quem. Já configurou um servidor. Para rodar um CMS. Um sistema mais simples. E você. Acaba colocando todos os papéis. Uma máquina só. Nesse modo otimizado. Que é o que a gente recomenda. Para o Maltic. Um Maltic médio. Né. E. Até 200 mil contatos. Aí. A partir de 50 mil contatos. Até 200 mil contatos. A gente já recomenda. Essa utilização. Ele vai ter um custo. Um pouco mais moderado. Né. Você vai ter que ter mais máquinas. Para poder rodar o seu Maltic. Né. Não é mais aquele esquema lá. De uma máquina só. Mas. Também é muito relativo. Naquele modelo de uma máquina só. Você pode ter uma máquina. Por exemplo. Com. 32 GB de memória. E vai ter um desempenho. Inferior. A você ter. Por exemplo. Três máquinas com 8 GB. Né. Você percebe que três máquinas com 8 GB. Às vezes. Roda melhor do que uma máquina com 32. Justamente pelo. Pelo próprio load da máquina. Pelo. Pelo melhor uso ali. Computacional das coisas. Né. E ainda nesse modo otimizado. Nós não temos ainda uma possibilidade de escalar. Né. Então. Você não vai conseguir escalar o seu ambiente ainda. Utilizando os conceitos aí de nuvem. Né. Mas. Já vai ser um ambiente muito bom. Você consegue sim. Provisionar mais esse ambiente. Você não vai ter toda a limitação. Do modo tradicional. Né. De você ter uma máquina só. Uma caixinha ali. Onde vai ter um limite de CPU. Um limite de memória. Um limite de disco. E geralmente quando você estoura um desses limites. A máquina para. Né. Ela dá um problema ali. Se acabar o disco. Ela para. Se acabar a CPU. O próprio provedor pode cortar você. Né. Pode desligar sua máquina. Ou acabar a memória. Os processos param de funcionar. Nesse modo aqui. Você consegue ter um controle maior sobre isso. Mas. É um cenário muito melhor do que o primeiro. Mas ainda não é o recomendado. Né. Mas. Como que ele funciona. Aqui. Explicando. De um modo geral. Né. Você vai ter uma máquina. Que vai executar. Cada um desses papéis. Um modo. Uma máquina que vai rodar. O seu. Servidor web. E que vai receber todas as requisições. Uma outra máquina. Que vai rodar o seu MySQL. O seu banco de dados. E uma outra máquina. Que vai rodar a sua Chrome. Nessas. Nesse ambiente aí. Otimizado. Se você usa. Por exemplo. O DigitalOcean. Ou a própria Amazon. Né. Se você não usa a Amazon. O Cloud da Amazon. Mas você usa lá. O EC2. Por exemplo. Essas máquinas. Elas podem se comunicar. Pela própria rede interna. Então. Você vai ter uma rede. De altíssima velocidade. Né. A informação não trafega. Pela internet. Ela passa internamente. Ali. Pela rede local. Né. O que é muito interessante. O DigitalOcean. Oferece isso. O Linode. Oferece isso. O Vultor. Oferece isso. Né. E aí. Você consegue ter máquinas. Separadas. Mas não perder. Não perder desempenho. De tráfego. De informação. Porque lá dentro. É muito rápido. Que as coisas funcionam. Né. Então você vai ter. Por exemplo. Essa máquina do MySQL. No DigitalOcean. Você pode ainda ter o MySQL gerenciado. Eles oferecem um serviço. De MySQL gerenciado. Então ao invés de você pegar uma máquina. E instalar o MySQL nela. Eles dão para você. Um banco de dados. E eles fazem o gerenciamento lá. Então. Você já ganha aí. Muito mais. Se você não tem uma equipe. Para cuidar do seu banco de dados. Pelo menos você vai ter um painel. Para poder acompanhar. Você vai ter um sistema. Lá. O sistema deles. Que vai. Estar ajudando você. A. A gerenciar melhor. O seu banco de dados. Né. E você já vai ter um ganho bom. Muito bom. Em cima disso. Em relação ao HTTP. É importante notar o seguinte. O Maltic. Ele vai fazer aí. Basicamente. Três papéis. Ele vai receber o API. Vai receber o e-mail. O tracking do e-mail. E o tracking da web. Então. Também você vai ter que ter. Cuidado com isso daí. O próximo passo que eu vou explicar. Isso daí. E também as Crohn's. A Crohn. Você também pode. Desmembrar. As suas Crohn's. Porque. O Maltic. Faz um uso. Altíssimo. De recurso. Porque ele tem que rodar rápido aquilo. A ideia. É você pegar um segmento. Autorizar o segmento. O mais rápido possível. E para ser o mais rápido possível. Ele vai usar. O que ele precisar usar. De recurso. O mesmo vale para o envio. O disparo no broadcast. A atualização de uma campanha. A execução dos eventos da campanha. Então. Você consegue. Ter mais. Agilidade. Separando a máquina desse jeito. Olhando um pouco mais. Aqui. Dentro desse. Modo otimizado. Eu posso pegar ainda. Esse cenário de Crohn. Ao invés de eu ter uma máquina só. Só para executar Crohn. Eu posso ter uma máquina. Para cada tipo de Crohn. Então. Eu posso ter uma VPS. Imagina. Que você vai ter uma VPS. Que só vai rodar segmento. E. Por quê? Porque você vai poder configurar lá. Segmentos específicos. Em intervalos. Em intervalos. Que forem necessários. Para otimizar mais ainda. Então. Ah. Eu tenho aqui um segmento. Que eu preciso rodar de um em um minuto. Eu tenho outros segmentos. Que eu posso rodar só uma vez por dia. E aí. Você vai utilizar melhor a sua máquina. Você vai utilizar melhor o recurso da máquina. Porque enquanto. Aquele segmento. Que precisa ser rodado. De um em um minuto. Ele vai estar sempre ocupando. O X por cento da sua máquina. Você não precisa ocupar. O restante da sua máquina. Com um segmento. Que não tem por que. Você está rodando ele agora. Pode ser que você roda ele meia noite. Rode ele no motorário. Rode três vezes por dia. E aí. Você vai otimizar ainda mais. O uso aí. O uso da sua máquina. Além disso. Você pode fazer a mesma coisa com o Broadcast. É muito comum fazer isso. Aqui na PowerTik. A gente faz muito isso. Com os clientes. A gente criar ali. Várias threads de envio. Você vai ter o comando. O Broadcast. Send. Que vai. Enfileirar esses e-mails. Na pasta do Spool do Maltic. E aí. Você vai criar aí. Threads. Para poder despachar. Essas mensagens. Para o seu SMTP. No caso. Se você usar o Amazon. Ou qualquer outro também. Esses provedores. Que aguentam uma carga enorme. De. De requisições. O Broadcast do Maltic. Ele não permite. Que você. Separe muito. Mas você ainda pode rodar. Os Broadcast. Também ali. Limitar. Otimizar. O quanto que ele puxa do banco. Qual que é o lote. Que ele vai. Estar trabalhando. Vamos pô. Se você tem um cenário. Onde você vai fazer um envio. Só por dia. Mas é um envio grande. Você pode configurar. As suas crons. Para puxar mais informações do banco. Mas existem Maltics. Que está o tempo todo. Enviando e-mail. Vamos pôr. Uma agência. Que quer colocar vários clientes. No Maltic. Ela vai ter. Em diversos momentos. Enviando. Vários e-mails. Em paralelo. Então. Você pode. Otimizar. Ainda mais. O Maltic. Para ele buscar. Lotes menores. No banco. Porque eu vou ter. Várias. Concorrências. Em relação. Ao meu banco de dados. E tem também. O caso da campanha. O Maltic. Permite que você rode campanha em threads. O que é muito bom. Porque você pode colocar. Por exemplo. Uma máquina. Só para rodar campanha. Ou você pode colocar. Uma máquina. Para rodar as campanhas. O kickoff. Vamos chamar assim. Que são os primeiros eventos. Uma máquina. Para fazer o rebuild. E fazer o kickoff. E uma outra máquina. Para executar. Realmente os eventos. Então. Você consegue. Dividir ainda. Essas duas cargas. E. Isso é muito bom. Você vai ter. Realmente. Um ganho. De performance. Você fazendo isso. Você vai usar melhor. As máquinas. Porque como eu disse. Ao invés de você ter uma máquina grande. Sobrecarregada. Você as vezes. Vai perceber. Que para poder rodar o broadcast. Não precisa ser uma máquina tão grande assim. As vezes. Para você fazer o rebuild da campanha. Não precisa ser uma máquina muito grande. Mas para fazer o trigger. Precisa. Então. Você consegue inclusive. Dar. Para esses módulos específicos. O Maltic. O recurso que ele precisa. Você vai otimizar o seu custo. E também vai otimizar. O uso. Das máquinas. O uso ali do Maltic. E otimizar o desempenho do Maltic. Porque senão. Você vai ter. O que não pode ter. É máquina parada. Você pegar uma máquina muito grande. E está usando. 50% dela. Você está perdendo dinheiro. Não tem porquê. Então. Esse modo otimizado. Ele ajuda você. Nesse sentido. Olhando agora. Para. Para o modo otimizado. Em relação ao HTTP. É muito comum. A gente receber um cenário. Que o pessoal fala. Ah Luiz. Eu não estou tendo muita abertura de e-mail. Principalmente. Quem tem Maltic. Que realmente tem uma carga maior. E geralmente. Você não tem abertura de e-mail. Não porque as pessoas não estão abrindo. Mas é porque. O seu Maltic. Não está conseguindo registrar as aberturas. Porque existe um gargalo ali. No seu servidor web. Lembrando pessoal. Que independente de você usar. O Apache. Ou usa o Nginx. Ou usa. Qualquer um. Outro desses. Hoje existem vários. Servidores web. Eles possuem limites. Eles possuem concorrência. Eles possuem um limite. De threads. De requisições. Que eles conseguem receber. No intervalo de tempo. Enfim. Existe limite. Então você precisa. Ter réplicas desse cara. Para poder. Ultrapassar. Esses limites. Por exemplo. Eu dou um exemplo muito comum. Quando uma empresa. Começa a integrar. O Maltic. Com um CRM. Uma API. Zapier. Integromat. Essas plataformas. São super legais. De você poder. Conectar o Maltic. Com qualquer outro sistema. Tudo isso é feito. Através da API. Então. Para o Zapier. Ou o Integromat. Enviar informações. Ele tem que consultar. No seu Maltic. Primeiro. Ou então. Ele vai pegar a informação. De um HubSpot. E vai salvar no Maltic. Isso. Num lote. Uma carga enorme. Então. Vai atrapalhar você. Por quê? Porque o seu. A sua API. Vai sobrecarregar o seu Maltic. Existem também. Esse cenário. Que eu falei para vocês. Do tracking do e-mail. Então. Imagina que você vai fazer um disparo. Nesse cenário aqui. De 500 mil e-mails. E você. Nas próximas horas. Nas próximas horas. Que você. Depois do disparo. Geralmente. É onde acontece. O maior número de aberturas. O seu Maltic. Vai sobrecarregar também. Nessa questão. Do e-mail tracking. E lembrando. Que no e-mail. Ainda tem o clique. Então. A pessoa vai clicar. Ela vem para o seu Maltic. Para o Maltic. Para o Maltic. Para registrar o clique. E aí. O Maltic. Redireciona ela para o destino. Então. Se o seu Maltic. Travar. Ou ficar lento. As pessoas. Não vão conseguir nem clicar. Nos links do seu e-mail. Então. A parte da Chrome. É importante. Mas a parte do HTTP. É mais importante ainda. Porque. Se a Chrome falhar. Se a Chrome não rodar. Ela é uma Chrome. Ela roda em um ciclo. O próximo ciclo. Ela continua. Beleza. Entendeu? Então. Só vai atrasar um pouquinho. Mas. Sei lá. Às vezes. Não é um problema. Mas nesse caso aqui. É um problema. Muito grave. Porque. Para o usuário final. É frustrante. Ele clicar em um link. E o link não abrir. Ou então. Para a sua equipe de marketing. Que teve todo o trabalho. De fazer uma peça de e-mail. Todo o trabalho. De segmentar os contatos. Fazer o disparo. E o Maltic. Não conseguiu registrar as aberturas. E no fim das contas. O relatório que é dado. É uma abertura baixa. Então. É. É muito comum. A gente encontrar esse problema aí. E o Maltic permite. Que você. Utilize aí. No caso aqui. Eu exemplifiquei com o Traffic. Que na PowerChic. A gente usa muito o Traffic. Já há muitos anos também. Que. Ele faz essa divisão. Então. Por exemplo. Você pode ter containers. Que vão receber aí. Cada requisição. Um container para o tracking da web. Um container para a API. Um container para o e-mail. E o Traffic. Quando ele receber a requisição. Você pode falar assim. Olha. Quando for uma requisição. Para a API. Encaminha para esse container aqui. Ou. Se você estiver usando um Swarm. Encaminha para esse serviço. E aí. Ele encaminha aquela requisição. Para um serviço. E lá. E aquele serviço. Pode ter 10 réplicas. Para aguentar a carga de trabalho. E. Inclusive. Você pode ter. Ainda nesse contexto. Você está utilizando um Swarm. Você conseguir. Rodar ele. Em outras máquinas ainda. Então. Você pode ter uma máquina. Só para rodar. Uma API. Uma máquina. Só para rodar o e-mail. Então. Fica muito mais. Otimizado. Lembrando que. Daquele jeito. Se a sua carga de API não é grande. A máquina de API não precisa ser grande. Então. É muito melhor. Você ter. Três máquinas. Otimizadas. Só com o necessário. Do que você ter. Uma máquina grandona. Sobrecarregada. Com um load altíssimo. E. Que está atrapalhando. Deixando tudo. Tudo lento. Então. Esse modo de trabalho. Aqui. Do. 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 Do tracking. É importantíssimo. Nesses cenários aí. De. De grande volume. E temos aqui. O. terceiro modo, esse modo escalável que é onde o malte fica interessante aqui nesse exemplo eu vou utilizar o AWS que é um serviço da Amazon para poder exemplificar para vocês como que você pode utilizar a nuvem para escalar o seu ambiente é um ambiente recomendado para quem tem uma carga grande, mais de 200 mil contatos nesse exemplo aqui nesse cenário de exemplo, estou utilizando aqui uma base de 500 mil para poder exemplificar para vocês aqui o uso e ela é interessante que você vai poder monitorar melhor os seus custos e você vai conseguir ter uma métrica mais efetiva de como que o seu malte funciona então o que eu fiz, eu converti aquele nosso modelo otimizado para esse modo escalável da Amazon utilizando aqui a nuvem da Amazon então nós temos basicamente dois serviços aqui três serviços o Fargate para a gente poder escalar o Proxy o Aurora para a gente poder escalar o banco e nós temos o EC2 aqui para poder escalar a Chrome no caso da Amazon você pode eu não coloquei especificamente mas a gente pode rodar a Chrome em outros ambientes também então o que é legal disso nesse modelo de nuvem você não você não compra uma máquina fixa então a ideia é você só pagar por aquilo que você utiliza então naquele modelo que a gente estava conversando sobre o modelo tradicional o tradicional pior ainda mas no modo otimizado também você vai ter muita sobra de máquina então você vai ter dois problemas você vai ter em alguns momentos que as suas máquinas estão muito ociosas e aí você perde dinheiro porque você tem ali você comprou por exemplo 8 GB de memória mas o seu mouse que vai ficar boa parte do dia usando 4 em alguns momentos ele vai utilizar 8 então você está pagando ali memória que não está sendo utilizada o mesmo vale para disco para CPU e você vai ter um outro problema também nesse caso porque se acontecer de uma campanha específica ou um disparo que você fez alguma requisição do tracking sobrecarregar um pouco mais o seu sistema você vai ter o limite de 8 GB de memória por exemplo então se o seu mouse precisa de 9 GB o seu sistema cai porque ele só está em 8 se você precisa se você está com 4 CPUs e precisa de mais 2 CPUs para poder dar conta mas é por meia horinha só não vai conseguir porque tem essa alimentação então nesse cenário tradicional e no modo otimizado onde eu tenho uma VPS eu sempre perco você vai perder porque não está usando ou você vai perder porque precisou usar um pouco mais e não tinha então para o Maltic especificamente quando o seu Maltic ele ganha uma base um corpo grande de campanhas de contatos de segmentos de e-mails sendo disparados de pessoas interagindo com o seu tracking aquele modelo já não serve mais porque eu vou sempre esbarrar na questão do upgrade eu vou estar sempre fazendo upgrade e cada upgrade que você fizer é sempre o dobro então estava com 4 GB você já vai para 8 o DigitalOcean permite que você faça upgrade menores de 4 para 6 6 para 8 até ele é mais justo nesse sentido mas ainda assim vai ser uma luta eterna contra isso daí porque você não vai você não vai conseguir otimizar esse custo e vai sempre acontecer de você ou sobrar ou faltar é realmente problemático o que não acontece com o WordPress por exemplo você vai rodar um site no WordPress você consegue colocar um cache uma CDN você consegue fazer ele até mesmo estático às vezes e realmente você consegue ficar muitos anos com a mesma máquina mesmo que aumente o volume de acesso no seu site é possível você otimizar de outros modos para poder não ter que fazer um upgrade no seu site não acontece com o Maltic o Maltic ele é totalmente tradicional não tem como ter um cache no Maltic ele vai registrar o tempo todo ele faz inserts no banco o tempo todo ele consulta a informação em tempo real passou o Macron mudou um campo na próxima Macron esse cara vai entrar ou sair de um segmento não tem como ter um cache ali eu preciso da informação em tempo real mesmo então não tem como fazer isso no Maltic você vai sempre ter esse problema e como a gente percebe que as pessoas conforme elas vão avançando no uso do Maltic vão criando campanhas mais complexas segmentos mais complexos então você vai ter dois grandes cenários ou você vai ter muitos segmentos simples ou você vai ter poucos segmentos mas muito complexos vai sobrecarregar do mesmo jeito o Maltic vai ter muita coisa para ele poder fazer esse modelo onde você vai fixar a sua máquina ela vai ter um limite ele vai ser muito problemático para você poder manter o bom funcionamento da ferramenta e aí que entra esses serviços da Amazon por quê? porque aqui eu não estou comprando um limite eu estou comprando o meu uso então eu não eu não pago lá oito gigas eu pago o que eu usar se eu usar dois eu pago dois se eu usar doze eu pago doze só que o que é interessante eu só pago o que eu usei então se eu imagina o seguinte se eu pegar uma máquina de oito gigas no Digital Ocean e eu faço um disparo por semana e somente nesse disparo eu consigo usar bastante memória fora isso os outros seis dias da semana eu uso menos da metade da minha memória eu vou sempre pagar oito gigas para o Digital Ocean independente de quanto que eu usei na Amazon não na Amazon se eu se geralmente a minha máquina fica ociosa com dois gigas eu vou pagar proporcional aos dois gigas então ah usou dois gigas 24 horas aí eu uso só dois gigas eu vou pagar só dois gigas naquele dia se no outro dia eu fiz um disparo uma campanha começou a rodar e precisou de mais memória aí naquele dia a fatura vai ser um pouco maior no outro dia volta a ser menor de novo e assim vai então assim eu não me limito eu não vou ter um limite do Maltic você pode sim colocar um limite de orçamento tudo por isso que é bom você poder acompanhar o painel de billing da Amazon que é muito bom para você poder entender os custos operacionais do Maltic mas você vai ter essa possibilidade o seu Maltic não cai não vai cair você não vai ter problema de ficar toda hora fazendo upgrade e você vai ter a consciência que está sendo cobrado justamente então eu só estou pagando realmente o que eu usei se você ficar um mês sem disparar e-mail você não paga para a Amazon um e-mail lá no SES ele só cobra seu e-mail enviado você não precisa se você usa o SendGrid por exemplo você sempre paga vamos pôr um plano de 40 mil e-mails se você enviou um ou nenhum ou 40 mil você vai pagar a mesma coisa para ele no caso da Amazon não se você mandar um ela vai cobrar um e-mail seu só ou sei lá centésimos de centavos então é legal isso você vai realmente pagar olha eu tenho aqui uma campanha por semana que é quando sobrecarrega minha máquina então beleza você sabe que naquele momento vai custar um pouco mais caro mas o resto da semana é muito tranquilo mas eu tenho aqui dois, três dias do mês que é um dia que eu faço um lançamento faço uma live nesse dia realmente vai sobrecarregar então você sabe olhando no seu gráfico do billing da Amazon você vai ver o seu custo no normal do mês e você também vai conseguir ver o custo naquele dia específico então fica muito bom isso apesar de o pessoal falar assim ah Luiz mas não é mais caro eu falo não é caro não é caro porque você usou eu acho caro o que você paga e não usa então eu acho caro você pagar lá 8 gigas a 2 você precisar de 8 gigas a 8 você precisou de 12 usar 12 e você não precisou você precisou de 2 ele só te dá 2 e isso eu acho justo então vai vir para você a cobrança realmente do que você usou então é muito bom isso aqui no modo nesse modo aqui do EC2 o que a gente tem aqui eu tenho um auto scale eu também tenho a questão da rede local e a Amazon ainda oferece esse burst mode vamos chamar assim como é que funciona isso daqui o burst mode é o seguinte eu pego uma máquina como se fosse uma VPS eu vou lá e falo assim olha eu quero 10 gigas de memória mas se precisar de um pouquinho mais ele vai ele vai usar um pouquinho mais e vai me cobrar esse pouquinho a mais que ele usou nesse caso do auto scale é uma opção que a Amazon tem no ECS principalmente que você vai poder criar novas máquinas conforme necessário e também remover essas máquinas conforme necessário automaticamente a gente vai ver isso daqui a pouco na parte do proxy e a questão da rede é a mesma coisa a rede interna da Amazon é muito rápida então por mais que você esteja utilizando várias máquinas vários serviços internamente ali a informação trafega em uma velocidade absurda então você não tem praticamente não tem latência lá dentro você não precisa sair para a internet você não precisa ir vamos dizer se conectar de uma máquina num lugar lá para o Linode ou lá para o 100 de grito não, é tudo ali dentro se você usa o envio do e-mail pelo CES é como se saísse tudo pela rede interna então você realmente vai ter aí uma grande vantagem aqui no Fargate o que é legal imagina o tracking como eu disse que ali no ele vai fazendo esse auto scale então imagina que em alguns períodos do dia a minha API carrega mais em alguns períodos do dia o meu e-mail carrega mais ou uma vez por mês eu preciso disso como é que funciona isso daqui o traffic ele se conecta com o Fargate e ele faz um serviço que eles chamam de auto discover então imagina o seguinte você coloca um limite a partir de x% de uso da máquina ele vai instanciar uma outra máquina igualzinho para você e vai dividir essa carga quando vem a requisição ele divide para essas duas máquinas assim que essa segunda máquina também chegar aos x% ele cria uma terceira máquina e assim vai e você também coloca um limite mínimo então assim que diminuir ali a carga daquela máquina ele vai e remove então você só vai pagar o tempo que a máquina ficou ligada se por exemplo você fala assim ah Luiz aqui no meu dia na hora do almoço sobrecarrega muito o restante inteirinho do dia é tranquilo então naquela hora que as pessoas forem acessando o seu site forem abrindo seus e-mails naquela hora ali ele vai começar a instanciar a máquina ele vai ver que está precisando de instanciar a máquina ele começa a instanciar a máquina ele passou aquele horário ali do pico ele vai removendo essas máquinas que ele instanciou automaticamente então você vai ver que vai chegar um momento que você vai ter três máquinas cinco máquinas uma máquina e vai ser justo isso daí então não vai cair porque ele vai dar conta ele vai criando máquinas para essa carga e a hora que ele viu que não precisa mais ele vai lá e remove também para você não ter que pagar a máquina ociosa então é muito legal esse conceito o mesmo acontece para o MySQL então o Aurora por exemplo você não tem limite de disco quer dizer tem 64 teras por tabela que o que o Aurora tem então vai ser difícil chegar nisso daí mas você tem o proxy do RDS então imagina que você vai ter todos esses fire gates conectando no seu banco cada fire gate uma conexão nova para não sobrecarregar o seu banco você pode usar um proxy na conexão do banco então esse proxy gerencia muito melhores conexões do que o próprio MySQL o autoscale também então imagina que o seu banco para rodar uma campanha específica precisa de muita memória naquele momento ele vai dar memória para o seu banco fora isso ele vai dar pouca memória tem uma consulta que usa muito CPU mesma coisa então sim é interessante você pensar que nesse modo do AWS você consegue pegar o seu mount quebrar o seu mount em partes e só pagar por aquele que você está usando então você vai ter uma maquinazinha o seu banco ao longo do dia ao longo da semana não está sobrecarregado naquela semana a Amazon cobra pouquinho o seu mas se num dia específico deu uma live que você fez alguma coisa que você fez deu uma carga enorme vai aguentar porque ele vai fazer essa esse auto scale então você vai conseguir dar conta dessa carga o MySQL ainda no Aurora tem a questão das réplicas que é mais legal ainda então você vai ter um banco que é o seu oficial e a segmentação o envio de broadcast ele faz muita consulta no banco e para evitar ali a concorrência daquele banco original seu escrevendo e o MySQL também querer ler ele cria uma réplica só de leitura então as suas crons de broadcast de segmento vão pegar um banco vamos dizer enquanto escreve em outro e o próprio Amazon sincroniza esses dois bancos para você então você consegue ganhar ter um ganho incrível de desempenho então é muito legal é muito interessante você ver que a AWS oferece esses serviços para um uso genérico um uso básico de computação mas com o Maltic você consegue chegar nesse nível entendendo o papel de cada uma dessas máquinas e o que cada uma dessas máquinas pode fazer para você o que cada um desses serviços da AWS pode ajudar o seu Maltic de grande escala e é isso pessoal muito obrigado por vocês terem acompanhado essa apresentação quem tiver dúvida é só perguntar aí vai ter um momento que a gente vai ficar no chat para poder responder ou pode procurar também a PowerTik a comunidade segue a PowerTik e o nosso site se inscreva na nossa newsletter quem quiser me seguir no Twitter ou no GitHub também fica à vontade muito obrigado e até a próxima e até a próxima